Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal variado da NET, eu sou Lio Koff, ice mais falso que nota do real, cordão, brilhando, relógio, trincado, copo cheio de coffee na mão. Já agradeço aos 303, escrito no canal, com uma 400 e 400, a mil, de mil, a um milhão e roda a vinheta. E trago pra vocês mais um som pesado da minha city, da minha cidade, é, Calibria MCs, cara, com meu mano Chacal e Bruno na voz, na IP5K, produzido por Poloboy81, então roda o som e o copo tá cheio pra nós curtir. Pega a visão, som pesado, vale a pena conferir. Xixi e tiara igual Eclipse, pode pra MW, busca me argonzar. Quando a B rebola o pai aqui já fica salse, pra pôr a milhão no meio da favela. A tropa tem blocado e também mini-use, não tem pagade pra que nós te esfarela. Eu te avisei que é virar esse jogo Minha gangue no topo fazendo sucesso Vários querem me ver na pior No sufoco mais que mundo louco, Deus ouviu minha pressa Eu te avisei que é virar esse jogo Minha gangue no topo fazendo sucesso Vários querem me ver na pior No sufoco mais que mundo louco Deus ouviu minha pressa E nessa Sprite que é pra beat fica salsa E ouro da esquilates na corrente dela Vejo a maldade na sua face, não disfarce Brinde a família, fogo nessa vela Fimucar na cheese, eu tô voando sem limite Meu ice brilhando mais que uma estrela Fimucar na cheese, eu tô voando sem limite Meu ice brilhando mais que uma estrela Fimucar na cheese, eu tô voando sem limite Meu ice brilhando mais que uma estrela Análise da música Instrumental pesado O beat produzido pelo Polo Boy 81 Pesado mesmo Beat sensacional, instrumental pesado Letra fácil Chicletes pra você decorar, naip 5K, letra pesada, beat pesado, flow Cara, os moleques da minha cidade são fera, são brabo mesmo Pega a visão só no comecinho pra você ver aqui Olha que entra o instrumental, entra a voz e o beat Pega a visão Pega a visão 5K na cheese, eu tô voando sem limite Meu ice brilhando mais que uma estrela Fumando a xixi e tiara igual eclipse Vou de BMW, busca minha donzada 5K na cheese, eu tô voando sem limite Meu ice brilhando mais que uma estrela Fumando a xixi e tiara igual eclipse Vou de BMW, busca minha donzada Cara, o Chacal e o Bruno, cara, tem uma facilidade pra compor Pra escrever, cara Eles tem o talento, cara Os moleques são bons Aqui na nossa cidade, cara Como eu disse, os moleques são São um cara reconhecido, cara Porque os caras tem talento Não tem como ter que não ter talento Os caras tem talento sim, cara Os caras são bons em compor Os caras são bons em fazer beat, cara Na palma, na mão, na voz, cara Os caras são sensacional É por isso que eu tô trazendo pra vocês Eu sou um deles aqui Na IP5K Maluco, são brabo Se você gostou, já sabe Curta, se inscreva e ative o sininho Esse canal aqui, galera Ele é movimentado pra trabalhar pra vocês Divulgar o trabalho de vocês É grátis Eu não cobro nada Eu só peço que você Clique em se inscrever E ative o sininho E vai partir da gang Rumo a 400 Aqui A 400 inscritos Rumo a mil A um milhão A placa de um milhão Vai tá aqui na parede Mas vamos tá bugando a net Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Boa noite E não esqueçam A vida é Plantão de notícias